Entendeu? Então, no fundo, no fundo, eu vejo muito interesse. Mais interesse que eu. Então, eu não vou ficar atrás de rodinha, de ninguém. Não vou, não sei puxar saco. Eu acho que esse pode ter sido, inclusive, um grande defeito meu aqui dentro. É, o meu também. Eu não sei puxar saco. Tá uma rodinha ali, aí fica ali cheirando o rabo dos outros. Porque fulano pode achar que alguma coisa... Cara, pra mim, todo mundo aqui é igual. A gente tá todo mundo no mesmo nível. Ninguém é, na minha cabeça... Melhor que ninguém. Melhor que ninguém, mais rico que ninguém. Porque se alguém fosse muito mais rico que alguém aqui, não tava gente aqui. Porque a gente tá aqui pelo dinheiro, pelo prêmio sim.